Olá, amigos. O efeito Textor se fez presente em Bahia 1, Grêmio 0. Renato Gaúcho, no final do segundo tempo, ficou muito bravo após o árbitro Braulio da Silva Machado expulsar Diego Costa no banco e mandou o banco dele embora para o venciário. Um protesto. Depois disso, na entrevista coletiva, ele falou que precisa dar atenção às denúncias do Textor porque, como todos nós sabemos, o CEO do Botafogo, SAF, tem dito que há manipulação de resultados do Campeonato Brasileiro. Cobrado as autoridades para isso, mas não apresentou provas reais. Enfim, tudo isso já era esperado. Para aqueles que gostam de tirar o foco de uma derrota, é mamão com açúcar. É o que vai se usar. Renato Gaúcho tirou todos os holofotes da boa atuação do time de Rogério Senna e da sua atuação ruim. E jogou toda a discussão justamente para as denúncias até agora infundadas. Quando isso vai acabar? Quando se apurar, quando se resolver, quando alguém der um basta. Para isso, investigue-se, puna-se se real. E se tudo isso for fanfaronice do gringo, que puna-se John Textor. Até mais.